E hoje pela manhã teve troca de comando no Palácio Iguaçu, a vice-governadora Cida Borghetti assumiu o cargo. Cida Borghetti assumiu o lugar ocupado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, que estava à frente do governo do Paraná desde o último dia 9. A governadora tomou posse depois de participar de uma missão na Itália para viabilizar o turismo no estado por meio de Foz do Iguaçu. Passamos uma semana em Milão, no governo da Umbria e também em Roma. Tivemos várias reuniões de prospecção e buscando realmente um voo direto para Foz do Iguaçu. Pudemos, eu e o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, mostrar o potencial turístico do Paraná através da palestra de apresentação da cidade de Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira. A governadora Cida Borghetti permanece no cargo até o próximo sábado, quando o governador Beto Richa retorna ao Paraná após cumprir a agenda esta semana na Rússia. Na agenda de Cida nesta semana está uma viagem para Brasília na quarta-feira. Entre os assuntos a tratar com o governo federal está o sistema penitenciário do Paraná após a rebelião no presídio de Londrina no início deste mês. Eu vou estar assumindo agora e vou já em seguida fazer uma agenda com o secretário de segurança para saber de toda a situação nesse momento e o que podemos avançar, porque já estou indo quarta-feira à Brasília. Obviamente, trataremos do assunto diretamente com o Ministério da Justiça. É, a política tem umas nuances interessantes, né? Um conflito de agendas. O governador viajou, a vice-governadora também viajou e pronto, lá está o Traiano no comando do governo do estado do Paraná, aparecendo nos jornais, dando entrevistas emissoras de TV, de rádio, não é? Fazendo e acontecendo, aparecendo na mídia, aquele negócio todo. Uma coisa eu falo para você, nada é por acaso na política, viu? Absolutamente nada.